Terceira sessão legislativa ordinária da décima nona legislatura. Presidência nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da data da reunião anterior e considera a aprovada. Essa presença que serão lidos. Primeira fase, a discussão e votação de parecer sobre proposição sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei número 2.508 de 2021, projeto de resolução 109 de 2021, projeto de lei complementar 68 de 2017, projeto de lei complementar 79 de 2018, projeto de lei complementar 52 de 2021, projeto de lei complementar 55 de 2021, projeto de lei complementar 58 de 2021, projeto de lei complementar 60 de 2021, projeto de lei 1067 de 2015 e o projeto de lei 736 de 2019. Meus pareceres contém a redação final da matéria de acordo com o aprovado durante a tramitação. Estes são os meus pareceres para todos os projetos lidos. Em discussão, os pareceres do relator. Encerra-se a discussão. Em votação, os pareceres pelo processo nominal. Como vota o deputado Marquinhos Lemos? Voto sim, seu presidente. Como vota a deputada Andréia de Jesus? Voto sim, presidente. Eu também voto sim pela aprovação dos projetos, dos pareceres dos projetos. Aprovado os projetos lidos. Aprovado os pareceres lidos dos projetos mencionados. Prorrogo a reunião por mais duas horas. O Marquinhos Lemos não está presente. Ulisses Gomes, Andréia de Jesus, deputado Andréia de Jesus. E passamos, então, para a continuidade da leitura dos projetos que a presidência irá avocar para si a relatoria. São esses os projetos. Projeto de lei número 1.088, de 2019. Projeto de lei 1.381, de 2020. Projeto de lei 2.308, de 2020. Projeto de lei 2.525, de 2021. E o projeto de lei 2.772, de 2021. Meus pareceres contêm a redação final da matéria de acordo com o aprovado durante a tramitação. Em discussão, os pareceres do relator. Não tendo discussão, encerra-se essa fase. Em votação, os pareceres pelo processo nominal. Como vota o deputado Ulisses Gomes? Voto sim, presidente. Como vota a deputada Andréia de Jesus? Voto sim, presidente. Projetos lidos, votados e aprovados. Eu também, como presidente, voto sim. Projetos aprovados ou os pareceres dos projetos mencionados. Segunda fase. Discussão e votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Projeto de lei nº 1.352, Projeto de lei 2.675. A presidência avoca para si a relatoria destes projetos. Meus pareceres contém a redação final da matéria de acordo com o aprovado durante a tramitação. Em discussão, em discussão, os pareceres do relator. Não tendo discussão, encerra-se essa fase. Em votação, os pareceres pelo processo nominal. Como vota o deputado Ulisses Gomes? Sim, presidente. Como vota a deputada Andréia de Jesus? Voto sim, presidente. Eu também, como presidente, voto sim pela aprovação. Projetos lidos, apareceres lidos e aprovados referente aos projetos mencionados. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.